A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal Bom dia ou boa tarde ou boa noite Pena hora para vocês não sejam ouvidos Estamos aqui no nosso volante Vamos lá Mais um trabalho Estamos aqui no American Truck No American Truck Locker Fill no Ouro Quanto é que vinhas ganha aqui? 1000 Ah Olha mais a nestas Estão muito a mão 2000 Deixa eu ver aqui Vamos aqui nesta Cimento Nesta de cimento Nesta de cimento Nesta de cimento Não se esqueçam de Não se esqueçam de dar um like Acho que é a nossa condição aqui no nosso Nosso volante caseiro É pá Está muito, muito Bárbaro Como é que as rosas É só Grandes Onde é que a gente vai sair? Deixa eu ver Deve ser para o resultado É Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Este é esse Wedem Wedem Vamos lá Vamos aí pessoal Vamos lá Vamos lá E aí o a 員 o de Aqui vamos, mais uma viagem aqui, vamos que vamos, esta é ela, nossa, portanto aqui é uma maravilha para fazer o que é, cinco estrelas, e vamos que é mais uma viagem, à noite, às 23h, são 23h12 aqui no jogo, vamos, 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 vamos Aqui a gente vamos aqui em mais uma viagem aqui no American Truck, só a gente olha aqui os joelhos, os palhos. Vamos dar agora em dois, já vou sair, poxa, um pouco tempo na minha rápida, um pouco tempo. Então não é nada, não é nada, vamos levar, aproveita, 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 não é nada, isso, siga, siga pra que, siga, e vamos que vamos. Estão com duas horas e cinquenta, para chegarmos ao nosso caminho. Esta noite tem uns gráficos da maneira, pode descobrir mais imagens, fixe. Muito fixe. Este jogo para multas, transit, o Aerotruck, não é tão difícil como este. Este para multas é uma desgraça. está com uma oportunidade. O American Truck o Aerotruck não é tão... ... Oh, leve lá do carro. Deixa-te a testa já. Ias para aquele lado, homem. Toda chata. Estou querendo entrar para o outro lado, o levador da maia. Ha! Ora, vamo que vamo. Põe o likezinho ai. A meta para este vídeo é de... 10 likes, pá, 10. 10 likes. Nem é bom, nem é mau. É quanta. E vamo nós aqui. Sempre para dar. O granho, o granho. Para a frente ao velha maia, pá. Viste a resenha, pá. O granho... Que é meu... Com torrimento, mànope. Isso, dale que dale. O... Do, 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 do! Dale que dale! Vamos pagar aqui portagens, mais para a frente, vamos a cá até que paguei portagens, já me mostrou, isto é para fazer, não sei o que pago, é empresa, não pago nada, olha posso definir, mete assim a papo seco, mete a papo seco, depois diz ficar lá, diz ficar lá, sou a velha maia, é esse aí pessoal, não like, é esse assim, carregar não like, e subscrever o canal aí, nesse retângulo vermelho diz subscrever, é só carregar, não custa nada, é grátis, é grátis e ajuda-me bastante aqui, isto no Youtube não é fácil, nada fácil, mas, é grátis, 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 chegou a longe, com muita qualidade, o gato chegou a longe, não é? Olha, isto é ela, isto é ela, 700 mortes, tamo lá que já almoçaste, tamo lá que já almoçaste, 700 mortes, Fonix, este gajo tem a mão pesada, lá vai, lá vai, lá vai o trajeto, ou para o galhete, pá, pá, pico mesmo fulgo com esta corda, Fonix, 700 mortes, aí chega em 2000 e tal, 700 mortes, é bof é neste jogo alixado, oh, esquece, bicho chato dos gajos, oh, as máscaras, que bravo já, oh, 700 mortes, Fonix, que cena, enfim, para compensar vocês vão carregar aí no Máquina, na luz, mais 700 mortes, Fonix, vai pá merda a polícia, oh, Onix, vai pá merda, meu, oh, Onix, para nascas ou vai, não para nascas, oh, esquece, onda-se, 1400, oh, Onix, que já, oh, pá, oh, tem que ir um gajo aqui pisar ovos ao diás, oh, Onix, merda multas, ah, outra vez já não é uma lixa não, põe-te sempre aos 80, peste a merda, pôr, vai vir um pouco, oh, ah, 1400 mortes, pôr, panascas do diás, ah, não só mesmo a caça da moça também, boa filha do caneco, ah, não, mesmo a caça da, do Tugatonga, sacaninhas, pô, sacaninhas, sacaninhas, pô, sacaninhas, pô, seus panascas, pô, panascas do caneco, pô, olha-se, só sem todas as rovar, não sei que a caça aí, ah, sem todas as rovar, não sei que a caça aí era pouco, pô, 1400 mortes, já ganho 2000 aqui, será que ganhei uma viagem, pah, não ganho nada, a coisa, não ganho nada, vá,-lo, vá, 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 anda lá, anda, 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 Os panascas destes blocos, só sabem mamar dinheiro, se é que é. E agora é, pode ser só o que dou a arma. Panascas, o que é que é? Panascas. Oxe, anda a usar. Oxe, anda a usar. Oxe. Oxe, se é que é preciso usar. Vamos lá. Vai querer isso, vai querer isso. Panascas, pá. Olha, vamos ver o que é que eu vou ganhar, vamos ver. Desconto a 1400 já de ganhar dinheiro. Vai, vai, vai. Olha o que eu ganhei. Ganhei 1500. Paguei 1400 de multas. Ganhei 100. Boa. Porreiro, pá. Paciência. Quem comendo nem é que estava pronta a canela. Isto está, será já. Já sabe, é quanto bom como saíram. Comporões as lembrinhas da sociedade. Se não, tem que estar aqui a boca. É para montar o vlog. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e abraços. Tchau. 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 Tchau.